E aí seus vídeos do Clique.com.br Hoje eu tô numa casa que ela é literalmente finíssima Mas mais finíssima ainda são os produtos de cozinha Que a dona Samsung acaba de lançar E quem vai falar pra mim disso é Vinícius Rami Que é gerente de produto da linha de cozinha, óbvio, da Samsung E me fala uma coisa, eu já vi cooktop, já vi forno e coifa Mas não é qualquer coifa cooktop, me explique tudo O que tem de diferente, de mais top, além do design que eu já tô vendo na minha cara E aí Henrique, tudo bem pessoal? Essa linha de cozinha é o que tem de mais moderno Quando a gente fala em três pilares que a Samsung é líder Design, performance e inovação Então a gente tem aqui todos os produtos conectados com o nosso ecossistema SmartFence Que vai fazer parte desse ecossistema Que também é possível conectar outros eletrodomésticos da casa Então dentro do seu celular ou daquela Family Hub Que é o nosso refrigerador inteligente Você consegue entender se o produto tá ligado, se o produto tá desligado Você consegue ver o status que ele tá e dar comandos pra ele Que é bem legal e é um diferencial pro mercado Olha, arrasou E me fala assim, o que eu gostei Que tem uma dupla chama e ainda vem esse negócio Eu não sei o nome, diz, mas a chapa, a chapa, né? E aí já vem, né? A dona chapa Já vem, é um acessório que vem incluso, né? Você vai conseguir ter mais versatilidade na cozinha, né? Vai conseguir fazer vários tipos de prato Essa aqui é super dupla chama Que você vai ter controle total dela Desde colocar no mínimo até o máximo Então é uma forma de cozinhar que te dá muitas possibilidades E outra coisa que eu vi um passarinho me contando ali Que como assim você consegue saber se tá ligado quando você esquece a chama? Exato, o SmartFintz ele é um ecossistema Samsung Que te permite ver o status de todos os equipamentos que são conectados Então no caso do cooktop, por exemplo Você vai conseguir saber se a chama tá acesa ou não E se a gente às vezes esquece de trancar a porta Vai que você esqueceu de desligar o cooktop Você vai poder ver no seu celular E aí acionar alguém pra você Ou voltar, né? Pra casa pra poder desligar Ah, isso é importante Você não consegue desligar pelo SmartFintz? Não consegue porque é uma questão de segurança também Então você consegue ver o status dele Mas tem uma luzinha no fogão, não é isso? É legal, vamos ver se tá aceso aqui, ó Tá aceso Então, ó, todos os cooktops Junto com o SmartFintz que vai te permitir ver isso online Você tem as luzes que vão te permitir ver a distância Então você foi na geladeira pegar alguma coisa Ou saiu da cozinha e foi pra sala Você consegue de longe ver se o cooktop tá aceso ou não Ah, eu adorei essa luzinha Além de ser prática e ajudar Eu achei chique, viu, moço? É um toque de inovação no design também, né? E como inovação, o estado do DNA da Samsung No design também tá presente Eu já gostei desse forno, Vinícius Porque ele já é a alma do gordinho, né? Porque já dá pra agilizar duas receitas Explica pro povo como que dá pra agilizar essas duas receitas nesse forno Ô Henrique, esse forno tem essa tecnologia Dual Cook Ambos os fornos têm Hoje nós estamos lançando dois fornos O de porta simples e o de porta dupla Vou focar mais aqui no de porta dupla Que ele tem essa tecnologia que você comentou também Só que ela chama Flex Que é o Dual Cook Flex Ele te permite cozinhar duas coisas ao mesmo tempo Então você pode colocar alguma coisa mais sensível ao calor aqui embaixo Vai colocar, sei lá, alguma coisa que realmente tem uma sensibilidade maior ao calor E em cima alguma receita que você precise manusear em qualquer momento do cozimento Fechou aqui? Ah, precisei mexer na receita de cima Você abre independentemente só a porta superior E consegue manusear a receita da forma que você precisar Essa função a gente chama de Dual Cook Flex Que tá presente nesse forno de duas portas No forno de uma porta ela chama Dual Cook Porque daí ele é uma porta interiça Mas também te permite toda a possibilidade de fazer dois pratos Olha, eu vi aí uma conversa Que eu não sei se ia ter um fogão ou um forno Que ia ter a tecnologia Air Fryer dentro Isso é verdade Esses dois tem esse recurso que são as Air Fryers embutidas Independente do modelo Seja de uma porta ou de duas portas A Air Fryer está embutida aqui Vai ajudar a economizar espaço no balcão, né? Ah, eu tô com esse problema, inclusive Achei tudo Esse forno então já faz Então ele é forno, a Air Fryer Tem 76 litros de capacidade O forno de porta dupla, a cozinha a vapor Além de também ele ter um sensor de coxão Que vai te permitir fazer uma carne ou alguma outra coisa maior E plugar esse sensor de temperatura E ver a temperatura interna do alimento no celular Sem precisar ficar abrindo Então te dá bastante versatilidade E todos esses produtos são conectados Que vão te permitir ligar, desligar, ver o status E se você tiver todo o ecossistema Samsung na sua casa Seja uma TV ou uma geladeira com SmartThings Você recebe um aviso também no celular Que sua receita tá pronta Vai falar agora da dona coifa Que eu amei, pra tirar o cheiro de peixe Do povo que inventa comer isso perto de mim Henrique, não é só cheiro de peixe Na verdade é cheiro do que você estiver cozinhando E ele vai deixar o ambiente muito mais Sem odor Muito menos fumaça Com muito pouco barulho Uma das vantagens dessa coifa É que ela usa um motor que não tem atrito Então ela consegue entregar muita performance Independentemente da intensidade que você usa Você pode ficar trocando ideia ali na cozinha E não ficar com aquele ruído de fundo A gente recebe muita gente em casa E às vezes liga a coifa e acaba tendo que falar mais alto No caso não acontece aqui Além dela ser conectada no nosso ecossistema SmartThings Que vai te permitir ver se a coifa tá ligada Vai poder ligar e desligar ela Tudo à distância independente de onde você estiver Samsung traz design, performance e inovação Para a cozinha do brasileiro Olha, arrasou Olha, gente, eu gosto que ele fala igual os comerciais de TV Acho chique, viu? Mas é isso, Vinícius, obrigado E a gente já volta com mais um lançamento da dança Samsung Aguarde